A ConectSul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. ConectSul Soluções em Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672 1581 ou em nosso portal www.conectsul.com.br. O sistema de acolhimento em TAPS nós implantamos em agosto de 2015 e até agora está dando um retorno muito bom. O acolhimento funciona com todas as consultas agendadas, mas o mais importante também é que todo e qualquer paciente que chega no posto de saúde ele é acolhido, ouvido e atendido. Independente mesmo de que a demanda dele for, ah, eu quero consulta médica, mas a gente ouve, acolhe e muitas vezes a gente resolve o problema do paciente ou a queixa dele sem a necessidade de passar pelo médico. Com o acolhimento nós conseguimos como organizar mais a população, eles já estão sendo mais educados, eles já se estão adaptando ao novo sistema e já ficaram sabendo qual é a finalidade do posto. A finalidade do posto não é pronto atendimento, a finalidade do posto é mais preventivo. Todas as emergências têm que ser encaminhadas para o hospital, porque para isso é um hospital, tá? Nós manejamos a parte de APS, Atenção Primária da Saúde, então é ódio que eles já entenderam o que é a atenção primária e a atenção de urgência, de emergência, que tem que ser avaliada pelo médico plantonista. Continua os mesmos atendimentos médicos, o médico atende 15 de manhã e 15 pacientes à tarde, claro que com algumas exceções que precisam passar para atendimento. Mas a questão de atendimentos para a equipe aumentou consideravelmente, porque toda a equipe atende e acolhe todo e qualquer cidadão, usuário, que entra no posto de saúde, seja qual for a demanda. O que melhorou foi aquela dificuldade que o povo tinha, que tirava ficha durante a madrugada, tinha gente que pagava para ficar ali, pagava para ficar alguém ali, então era bem complicado, a gente não tinha o controle disso. Muitas vezes o que as pessoas precisavam ou necessitavam aqui da estratégia era saber alguma informação e muitas vezes não precisava tirar ficha, tinha coisa que era resolvida sem precisar vir de madrugada. A gente consegue passar as orientações, verificar realmente quem precisa, quem pode esperar pela consulta agendada, quem é a demanda daquele dia, então tudo isso é feito com acolhimento. O próprio médico observou enquanto estava aqui que pacientes que nunca tinham acesso a esse serviço passaram a buscá-lo, então nesse sentido conseguiu ter atendimento a pessoas que não faziam uso da estratégia. O hospital se utilizava então como essa retaguarda para atendimentos de urgência e emergência no PA e também com essa retaguarda dando-se suporte aos postos. O acolhimento facilitou o acesso ao paciente, ao serviço de saúde. Nós tivemos um aumento de 12 mil atendimentos de consultas médicas no ano de 2014, passando para em torno de 21 mil atendimentos de consultas médicas em 2015, isso já é um aumento de 75%. No hospital nós conseguimos diminuir então esse atendimento, inclusive desse suporte que é dado a atenção básica. Ele representa uma questão até de economia para o município. No pronto atendimento, porque o pronto atendimento é do hospital, ele é mantido 100% pelo município. E conseguimos com isso dar esse atendimento melhor então para a população. Pague o IPTU 2016 com até 10% de desconto à vista. Até 31 de março você pode aproveitar para pagar o seu IPTU e ajudar a cidade a crescer. Com o IPTU, a prefeitura está fazendo mais pela cidade. Contribua para o crescimento da cidade. Pague o IPTU com até 10% de desconto à vista até 31 de março.